E aí, tudo certo? Já deu pra ver, tô em Macaé, no Rio de Janeiro, fazer o voo, mais um aeroporto inédito pro canal, hoje é dia de voar com a Azul Conecta no Cessna Caravan, Macaé até o aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, um voo bacana, já fiz o voo da Vinda que foi noturno, um vídeo muito legal também, então é isso, tô aqui no hotel, vou sair do hotel, vou tentar dar uma voltinha passadinha no centro, fazer umas imagens do centro de Macaé, depois quero ir lá pro aeroporto e aí sim nós vamos voar com o Caravan da Azul Conecta de Macaé pro Santos Dumont, vamos junto. Tô aqui no Ibis de Macaé, aqui do corredor já dá pra ter uma noção, beira de praia, dá pra ver que lá tem gente na praia, lá no rebocador no mar, marzão bonito hein, e o povo aproveitando a praia. Aliás o Ibis tá se tornando igual o Uber, o Ibis e o Uber tão ficando igual, é aquela coisa que você sabe o que é, mas volta e meia tem uma surpresa desagradável, o Ibis eu não consigo entender o desleixo, o descaso da Accor com a marca Ibis. Você vai em alguns lugares, os hotéis são muito bem cuidados, vai em outros como esse aqui, olha, toalha velha, manchada, teto caindo, é, virou um boteco, o Ibis realmente é barato né, eu sempre procuro pela segurança de hotel de rede, mas o Ibis realmente é, tá um desleixo, cada, pra quem não sabe né, cada cidade, cada hotel tem um dono, ele é, ele tem a marca né, paga royalties pra Accor e administra, mas lógico que é a Accor quem deve fiscalizar pelo menos o padrão de qualidade, aliás, só o padrão, a qualidade já foi embora, vamos, vamos andar. Centro de Macaé, mercado municipal de peixe, pra quem não sabe né, Macaé é a maior base de transporte dos petroleiros para as plataformas no Brasil, é lógico, o litoral né. Só uma olhadinha no que tem aqui, tamanho da criança. Peixe, camarão, namorado, dourado, tudo peixe do mar, aqui é tudo do mar, show de bola, aqui é um linguado, e aí meu irmão, tranquilo? Ó linguadão bonito hein, pra quem gosta de peixe como eu, isso aqui é um parquinho, é um paraíso, é lógico, aqui é posteiro né, pra quem vive fora, longe do mar, tem a questão das bancas de peixe de rio também, Belém, Manaus, Cuiabá, tem bastante coisa, mas eu sou do mar, então quem é do mar acaba se encantando com isso aqui. Aqui eu fui ali no mercado do peixe, vou dar uma caminhada aqui pelo centro de Macaé e vou ver se acho um peixe pra comer, um restaurantezinho pra comer um peixe. Meio dia, meu voo é só às 5 da tarde, Aliás, essa ponte aérea aí que a Azul conecta, que a Azul tá fazendo, é Rio Macaé, ela tem 5 voos por dia, 5 ou 7, mas enfim, é um avião de 9 lugares, mas oferece uma gama de horários principalmente pras conexões no Santos Dumont, que aliás é o aeroporto principal do Rio. Literalmente mais uma cidade pra conta. Centrão de Macaé, já comi o meu peixinho, agora eu vou olhar pra aquela placa lá, o aeroporto, e é pra lá que eu vou. Coração da cidade, agora achar um Uber e vamos pro aeroporto e de lá embarcar pro Rio. Esse é o amplo estacionamento do aeroporto do Macaé, olha como é grande aqui. É tudo maximizado. Esse é o aeroporto de Macaé. Olha o tamanho do aeroporto. Aqui tem as operações da Azul Conecta, 9 passageiros, né? Mas é lógico que esse tamanho todo, essa estrutura toda, não é só pra Azul. Pra não fugir a regra, agora sim, aeroporto de Macaé, dia de viajar, nós vamos pro Rio Santos Dumont voando com a Azul Conecta. Vou olhar esse símbolozinho aqui, ó. Macaé Airport. É bem familiar por uma questão. O aeroporto de Macaé é administrado pela Zurich Airport, a mesma que administra Vitória e Florianópolis. Ele já saindo um helicóptero, ou chegando, né? E aí é o seguinte, olha só o tipo de operação, como é diferente. Check-in da Azul, beleza. Azul, Azul Conecta, Rio Santos Dumont, Campinas com o ATR. A gente já sabe. Aeromaster, pra onde será que vai? Costa do Sol, pra onde será que vai? Líder, pra onde será que vai? Omni. É claro que essas que eu mostrei, além da Azul, são as operadoras offshore dos helicópteros que levam os trabalhadores pras plataformas de petróleo. E o procedimento é o mesmo com um voo normal. O passageiro chega aqui com a bagagem dele, normalmente eles ficam 15 dias ou 30, enfim, independente do período que vão ficar. Cada passageiro chega com a sua bagagem, ele tem a sua passagem, a sua reserva, é pesada a bagagem, é despachado, é feito um cartão de barque normal. O procedimento pra quem embarca de helicóptero pra plataforma é o mesmo procedimento meu, por exemplo, que vou embarcar no Azul Conecta pro Rio. Muito bacana. Eu diria que o Jacaré Paguá no Rio de Janeiro também tem essa operação, mas Macaé que tem uma operação num volume maior. É lógico que não tem um fluxo de passageiros grande, né? Porque nós estamos falando de operação de helicóptero, 20 passageiros por aeronave e num horário espaçado. Mas tem aqui um café-bistrô, uma pracinha de alimentação, almoço, uma lojinha aqui, serviços e equipamentos. Ah, provavelmente já vem de EPI pro pessoal usar nas plataformas, o cara que esqueceu ou o cara que não tem. Provavelmente, deixa eu perguntar pro meu brother aqui que é o vendedor, é pra isso não? Essas equipamentos aqui, o cara que trabalha na plataforma... Também, também pra isso. Mas se alguém estiver precisando aqui, uma empresa precisar cotar, a gente também vende grandes caras pra empresas também. Ah, que bacana. Então não é só varejo não, o cara precisa ir todo tipo de equipamento. A gente tem mil pares de luba, a gente tem mil pares pra entregar. Show de bola. Bacana. Mais um diferencial aqui. Valeu, Abrado. Aqui na continuação, o acesso pra sala de embarque. E aqui já dá pra ter uma noção do que eu falei lá do check-in. Aqui tem as partidas. A exceção dos últimos dois ali da Azul, que é Rio e Campinas, o resto é tudo helicóptero. Tem a matrícula de helicóptero. e a plataforma que ele vai, Jacarepaguá, Scand Vitória é uma plataforma, P31, P22, SS45. Que bacana. aqui a sala de desembarque, um guichezinho da localiza. Chegou um voo lá de helicóptero e o sistema é o mesmo lá, como eu falei. Só retira a bagagem na esteira, normal, a mesma coisa. E fora dá pra ter uma noção da quantidade de helicópteros. lá no fundo está dando um embarque do pessoal que vai pra plataforma. E aqui já tem um acionado. E aí, Esta área aqui, o ex-corredor principal do Saguão, lá daquela ponta, passando lá pelo check-in, pela praça de alimentação, lojas, aqui sala de embarque e desembarque, tem no mínimo uns 200 metros de área, é muito amplo. Vamos para o embarque. Passada a inspeção ali, vai haver um reboque aqui. A sala de embarque é bem ampla, até por causa da questão dos petroleiros aí. Agora, o ridículo, o ridículo do ridículo é que o horário do voo já aconteceu e a sala não pode embarcar, não podia entrar na sala. Primeira vez que eu vejo isso na vida, no mundo inteiro. Não pode entrar na sala de embarque, só a hora que der a vontade ali, e aí pode entrar. Não pode entrar na sala de embarque, só a hora que der a vontade ali, Não pode entrar na sala de embarque, só a hora que der a vontade ali, E aí, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o embarque. Aqui é a sala de ouro do aeroporto de Macaé. Deve ter ouro escondido. A pista aqui do aeroporto tem 1.200 metros. É relativamente curta. Opera o ATR e o caravan. Lá no fundo tem a operação dois helicópteros que chegaram agora. É um vai e vem aqui incrível. Tempo dando uma fechada. Parte da estrutura física do aeroporto é muito grande. Pode, pode, na verdade, embaixo do banco é meio difícil, mas pode nos seus pés ali. Ah, tem, tem. Ah, tem um espaço pouco na frente. Ah, ah. Oi, Ler. Vou para fora. Posso colocar tudo? Estamos planejando. O que é o PNG? Olha, o pressure do FUFU. 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 Tchau, tchau. 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 Tempo fechado fica o radar meteorológico monitorando o caminho. Tchau. 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 Já vazou o caravan? Tchau. 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 Snack. Começa a cair chuva. Tem o pessoal que despachou o bagagem já pegando Ali naquele hangar estão os JAPEs Os aviões que fazem Calibram os equipamentos de aproximação de voos nos aeroportos Papi, FR VOR Muito aeroporto depende do JAPE para poder homologar seus equipamentos Especial de inspeção de voos Vai lá mesmo e tenta antecipar Se tiver faltante lá Fala irmão, obrigado É isso, muito bacana O voo Macaé-Rio Tempo fechado na rota Lá no aeroporto de Macaé Não sei o que acontece lá Não deixaram entrar na sala de embarque Só a hora que chegou o avião Mas enfim É isso, o avião tranquilo O avião muito seguro Deu até para fazer uma live na chegada aqui A gente esperando a van Olha lá no Instagram que tem uma livezinha gravada do Pátio Muito bacana Fica mais esse para a conta Mais um aeroporto do interior Mais um aeroporto inédito no canal Um abraço, um beijo no coração E vamos para o próximo Tchau 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 Tchau